Seguindo pessoal, eu sou o Viu Puto e olha só que horas são galera, são 3h19 da manhã, tá conseguindo ver certinho Hoje eu vim assistir aqui o filme do Hug, o Hug, tá bom, que é daquele jogo da hora de brincar E galera, é sério, eu vou assistir o filme dele às 3h da manhã, mas antes disso eu vou contar até 3 E você tem que deixar o like e se inscrever no canal, tá bom, vamos ver se você consegue, bora 1, 2 e 3, foi muito rápido o desafio e também comenta esse emoji que tá aparecendo em cima do meu dedo Galera, e bora assistir esse filme que eu quero que você fique até o final, se você ficar com medo, por favor, não me abandona Fica até o final porque eu também estou com medo galera, bora lá Ó galera, vai começar, o que tá acontecendo aqui, vou tentar traduzir pra vocês Tá, nós vamos ver Uma das bonecas, tá galera, uma das bonecas mais incríveis já criadas, o nome dela é não sei quem Que da hora galera, o nome dela é tipo alguma coisa que eu esqueci o nome dela Mas ela é a boneca mais inteligente, é a primeira inteligente A boneca inteligente do mundo galera Ai galera, tô preocupado Ela, ela, ela responde, calma aí, ela responde gente, como que ela faz isso? Tá, tá, ela é a primeira Galera, ela é possível de conversar com a criança Nossa, vamos ver Ah galera, calma aí, eu não gostei Ela, ferrou, 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 galera Ela, ela é a amiga do, do Hugwug Ai, eu tô com um pouco de medo, por favor, não faz isso comigo não É sério, vamos ver Então ela é possível de conversar com a criança, ela responde Ai galera Credo Velho, ela existe na vida real Ai galera Ela tá tipo conversando, falando Ah, se você gosta dos meus sapatos Ah, limpe meu sapato Entendeu, tipo uma Barbie mesmo Galera, você pode arrumar o cabelo dela Quando tiver bagunçado Meu Não, não, não É, galera, pop time, é o nome do jogo Eu nunca iria comprar essa boneca Que horas são? Hora de brincar, galera Ai galera, esse é um filme de verdade Dá pra ser, olha o tanto de cabeça aqui Criando a fábrica, né Mano, já não gostei muito disso, não Eu não sei se eu tô gostando disso aqui, não É sério Olha, existe na vida real Calma aí, começou a travar, galera Olha lá, começou a travar O que que é isso? Ai, eu vou tomar um susto que eu tô vendo É sério, eu tô com um pouco de medo de verdade Ih, fui pra uma imagem totalmente estranha De uma fábrica da parte do bueiro Sei lá que parte é essa Pop plates Ai, galera Hora de brincar, né, galera Tipo assim, a hora de brincar O que que vai acontecer? Eu tô com um pouco de medo Encontre a flor Ai galera, agora a gente Agora a pessoa do A pessoa do jogo Filma tem que encontrar a flor Todo mundo acha que Desapareceu há 10 anos Mas ainda está aqui Meu, a boneca Ela desaparece Ai galera, eu não gostei desse filme não Bora lá então O objetivo da pessoa aqui é Eu não vou jogar não, galera Eu só tô assistindo só Eu só vou assistir junto com vocês Já estou com um pouco de cagão aqui Ai galera, por favor Não me assusta não É sério Eu sou cardíaco Pegou uma fita Pegou uma fita Ela vai colocar a fita Colocou a fita, galera Beleza, o que que vai passar? Não tem ninguém Galera, o que que é isso? Ah, é o comercial, né O comercial que tava passando Ai, eu tô com um pouco de medo Sério O que que é isso? O que que é isso? Ah, é o comercial Do carinha falando Explicando lá certinho E tal Eu espero que eu tenha A outra porta Ah, mano Ele tá procurando Ah, o brinquedo Oxi, 10 anos abandonado Essa fábrica ainda O brinquedo funciona Como que isso é possível? Ah, tem alguém vivo aí, galera Tem alguém vivo aí De verdade Olha lá O brinquedo tá funcionando Não era pra tá funcionando, galera Ele tá 10 anos abandonado Essa fábrica Ai, eu não gostei disso Bom, galera Mas agora sim Eu consigo jogar, galera Eu consigo mover Na verdade Eu não posso mover Mas eu posso Se eu quiser Eu consigo mover Olha isso, galera Ai, mano É possível Ah, o que que é isso? Velho, o que que é isso? É ele Meu Deus Corre, corre, corre Eu não sabia que ele era tão gigante assim Cadê ele? Cadê ele, galera? Ele tá aqui Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Olha, sai daqui Sai daqui Sai daqui Ai, ai Escondeu, escondeu Cadê, galera? Onde que eu vou? Onde que eu vou? Tá tudo escuro Tá tudo escuro Uh, uh Eu não tô vendo nada Gente, tem alguém Com a coisa atrás de mim? Eu não tô vendo Vixe Vixe, eu não tô vendo, não Eu só consigo ver Olha pra frente Ele tá aqui Ele acabou de passar ali Vocês viram? Gente Esse jogo aqui tá errado Não é possível Ah, mano Corre aí Corre aí Oh Que isso? Mano O que que ele tá fazendo? Ele vai atacar, maluco Corre aí Por favor Por favor Corre, por favor Nossa, pessoal Esse aqui é muito assustador Isso, ele tá tipo Dentro da fábrica Ele tá tipo Oh Oh Meu Deus Corre, corre, corre Muito rápido Isso, escorrega aí Escorrega aí Foge desse bicho Ah Quebrou Isso, corre pro outro lado Galera, ele tava sem saída Ele não sem saída Não é possível Agora Ele vai acabar pegando esse carinha É sério Agora chegou a hora do carinha Meu Deus Não é possível Galera Ele tá correndo muito atrás do cara Oh Galera O que aconteceu? Ele pegou o carinha Não é possível Não Mano Mano Olha que isso Cadê que tá me ligando? É sério Olha isso Mano Não é possível Olha que ele tá me ligando É ele, galera Eu vou tentar até atender Então É sério Mano Não é possível Como que ele me ligou No exato momento Que o carinha acabou de morrer Ele não coisa Tá Eu vou atender Galera Tá tocando Tá vendo? Hug Olha isso Consegue ver? Hug Eu vou tentar Aumentar o brilho pra vocês Aí, ó Hug Ai, galera Eu não sei Esse aqui é muito bom A gente vai tentar atender Então Eu vou atender Se isso é ruim É com vocês E comigo também, né? Vou colocar a minha voz Alô? Alô? Que coisa é essa? Que isso? Nossa, galera Estou na sua casa Que? Digue, digue Galera, ele falou Ele falou que tava na minha casa Mano Não é possível Pessoal A gente não deveria ter sido Aquele filme Às 3 horas da manhã Quer dizer que tá muito assustador Ele deve tá na minha casa Ele falou que tá na minha casa Pessoal, é o seguinte Deixa o like Pra ter a continuação Pra me tentar salvar Comprar o McLunch feliz Do Huggy Wuggy A gente pode tentar Valeu Eu tô com um pouco de medo Tô muito com medo É sério Deixa o like Pra ter a continuação Lembrando que o canal Tem vídeo todos os dias Às 11 E às 6 horas da tarde Então passa aqui sempre Galera, isso aqui foi muito assustador Nunca assisto esse filme Às 3 horas da manhã Sério Tchau galera Mano, agora eu vou tentar dormir Com muito medo Mas eu vou tentar Tchau 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 Tchau